Olha, 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 remessa aqui. Aê, Robertão. Quem é a mãe do céu? Aqui, ali. Olha o tamanho desse pé. Eita, nós. Acho que é bonito, hein? Aê! Boa, Vitor. Vamos para mais, vamos para mais. Olha, 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 olha. Remessa aqui alguém, caramba. Remessa aí. Do lado da gente, olha. Minha mãe do céu, remessa. Três engatados. Falta só o Fernando ali no meio, olha. Eita. Olha o GG. Olha o tamanho dessa lapa, mano. Olha isso. Esse é o GGzinho. Eita, Paulo, o sangue está engatado aqui, olha. Está difícil, tem. Vai, Vitão. Mais um Vitão. Carapau, GG. Carapau do Vitor, rapaziada. Meu Deus. Olha o isquinho na dupla do Vitor. Esse aqui é maior de todos, olha. Falou que é GG, GG, olha. Está difícil, está difícil achar um GG, 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 GG. Está tudo 3G, olha. Olha o tamanho dos carapau. Olha o tamanho dos carapau. Olha aí, o Robertão, agora. É só pancada. Só GG. Olha o seu peixe aí. Olha o tamanho do carapau do seu pau. Eu acho que eu caio agora. Tomou fritão, hein, Vitinho? Caralho. Olha. Olha. Olha o tamanho do bicho. Está nóis, Roberto, mais um GGzão. O negócio está embaçado, viu? Estou engatado aqui, olha. Olha quem engatou agora, olha lá. Nosso amigo Fernando fez o dublê. Olha o Fernandinho aqui, olha. Tirei o meu já. Pé gelado dele aqui. Tirei o meu, agora vou tirar o dele aqui, olha. Olha, tem um aqui. Fernandão. Olha lá, o São Paulo puxando o outro para dentro. Puxa, São Paulo. Eita, pequenininho. Tem mais um engatado aqui, olha. Aqui, ali, ali, aqui. Olha o tamanho do vento, viu? O que é maior, o bonito ou os caras soltos?